E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com a Stephanie e a Gabi. Galera, cês conheceram elas no último vídeo que teve aí. Eu sou amigo da Stephanie já tem muito tempo e, mano, ela me ajudou a trazer a Gabi aqui em casa pra gente trollar o Ian, né, Stephanie? Foi, ó. Se quem não assistiu, vai nesse vídeo e assiste. Assiste lá que cês vão entender certinho. E, meu, os dois, na hora que se encontrou aqui, a Gabi não tava com essa cara aqui, não tava rindo desse jeito, não. Entendeu? Ela não tava com essa carinha aqui não, galera. Foi inter de cabelo, tá? Mano, o negócio foi feio entre os dois porque eles já namoraram um tempão, mas faz muito tempo, né, Gabi? Isso aí. Faz muito tempo já e, pelo que a gente entendeu mais ou menos ali, os dois brigavam muito, né, Stephanie? Conta pra nós aí um pouco aí. O Ian, como que ele era? Ele é muito ciumento. Ele acha motivo pra brigar por ciume em tudo. Ele procura motivo pra achar ciume em tudo e por isso acabou não dando certo? Sim. Sério? Porque pra mim o negócio foi o seguinte, o Ian chamou de canto ali e ele tinha falado que você era ciumento. Ah, é? É, ele tinha falado que você era ciumentona. Até com a amiga da faculdade, ele não podia fazer trabalho junto que dava briga. Você ouviu essa história aí? Faz meio que um tempo. Então, tipo assim, tá um negócio bem confuso. Mas a gente vai fazer o seguinte. Pra saber se a Gabi tá falando a verdade mesmo, porque ela falou de um jeito que parece que o Ian é muito ciumento mesmo. E eu não conheço esse lado dele. Até porque quando eles namoraram, eu e o Ian, a gente não era amigo. Eu descobri isso aí através de Facebook, fotos, negócio a quatro e pela minha amiga. E hoje a gente vai testar pra ver se o Ian é ciumento de verdade. Se ele é brabo assim em questão de ciume. O que que a gente vai aprontar? A Stek me deu uma dica, né, pra gente fazer um teste. Ela falou pra mim, Mike, já que os dois aí estão, não, que ele era ciumento e ele não, que ela era ciumenta, vamos fazer o teste. A gente vai fazer o teste hoje com o Ian, mas fica tranquila que no futuro a gente pode fazer um teste pra você também, hein? Ó, o que que a gente vai fazer? Mano, o Ian, ele foi lá na casa da mãe dele, ele foi pegar uma roupa. Porque a gente vai entrar na piscina daqui a pouco e vai fazer um vídeo, ele vai ter que trocar de roupa. E nesse tempo, a gente vai fingir que eu e a Gabi tá ficando ali no fundo. E mano, a gente quer ver a cara dele na hora que vê isso, tá ligado? A gente não vai beijar, não vai fazer nada. Eu vou ficar ali no fundo com ela assim, ó, só assim, tá ligado? Pra ele vir por ali e ver a gente ali no fundo. Mano, eu acho que ele vai pistolar mesmo, hein? Eu acho que ele vai pistolar. Mano, já já ele tá chegando. Então, enquanto isso, já vai se inscrevendo aqui no canal. Me segue lá no Instagram, segue a Esté, me segue a Gabi lá. Dê seu joinha. Isso, e deixa o like no vídeo. Se vocês quiserem que a gente testa mais gente aqui, cinquenta mil likes, hein? Se bater cem, nós fazemos um teste com ela. Cê é o Zabia aqui, esconde ela. Quando você mesmo esperar, Gabi, já foi. Entendeu? Já foi. Cem mil likes, não, Gabi. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou me posicionar ali, vou esperar o interfone tocar. E na hora que o interfone tocar, eu vou colocar as câmeras pra gravar e eu e a Gabi vai ficar um do lado do outro. E na hora que o Ian vir, a gente vai descobrir se você tá falando a verdade, hein? Então, bora, partiu mais uma trollagem. Oi, Esté. Ó, o Ian já tá vindo. Fica aqui no sofá, Esté. Eu já. E, meu, a hora que ele chegar, cê pega e já mete uma pressãozinha nele. Tipo assim, porque eu acho que ele vai estranhar, né? Cê tá sozinha aqui no sofá aqui. Cê fala que a gente tá lá no fundo e que eu e ela estamos se dando muito bem, sabe? Que nós estamos se dando muito bem. Foi deixado a ser a pressão. Então eu conto contigo, hein? Ó, na hora que o interfone tocar, cê vai ali, abre pra ele, porque ele já entra direto, né? E eu vou tá lá no fundo com ela. E seja o que Deus quiser. Vamos ver se o Ian é ciumento ou não, hein? Combinado. Ó, mais uma, hein? Essa pra mais. Partiu. Gente, o interfone me tocou. Eu vou ali, abrir pro Ian e vou me deixar o pau tourar. Alô? Ian? Pera aí que eu vou abrir pra você. Rapaziada, o Ian acabou de chegar, ele tá lendo coisa, mas é, agora é a hora do que ele vir. Descobrir se ele é ciumento. Então, pô, tem dica, eu tô tocando com ela aqui, mano. E na hora que ele vir, ele vai ficar na água. E que tal? Ué, cadê eles? Ah, tava aqui todo mundo, né? Eles começaram a conversar sozinhos, assim. E eu fiquei aqui e eles foram lá pro fundo. Não vai? É, vai lá ver. Sei não. Mãe, que merda é essa, velho? Conversando um negócio aqui com o Gabi. Tá louco, mano? Conversando desse jeito. Não, eu tô chamando aqui pra tirar umas delas. Não, não, você tá me tirando, você não é meu amigo? Pegando minha ex, velho? Você, eu não esperava, né? Conversando aqui. Conversando igual aquela vez, né? Calma, 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 relaxa. Bala, eu tô me tirando, relaxa, relaxa, relaxa. E você tá junto com isso aí, né? É, sua cara. O Ian tá doidão, esse cara. Ele tá bom. Ele tá bom, você tá virado, eu tô ficando com a Gabi. Ele tá conversando aqui. Não, isso é coisa sua. Coisa minha? O Ian, mano, jamais eu ia fazer isso. Parece que eu ia ficar com sua ex. É nem por ela, mano. Você não é meu amigo? É, claro, mano. Eu só tava conversando. Não tem conversando, velho. Não, vai. Não, não. Pera, pera, pera. Relaxa, fica tranquilo. Me chamou aqui pra quê? Pra ficar... Por causa de trouxa? Não, não é fazer. Eu não precisava ir pra piscina ali. Ah, eu mesmo, vive, né? Você tá gravando, né? Eu tava conversando com ela um negócio aqui, mano. Tirando foto agarrado. Você quer ver a foto? Deixa eu achar a foto aqui. Ah, que foto? Vou embora. Pera aí que eu vou achar a foto. Vem aqui, minha foto. Você tem a foto, meu problema. Não, eu tô achando. Ah, é? É mentira. Não, Ian, não é mentira, Ian. Tô falando. Você tá dando sério. Eu soube essa. Ian, mano. Relaxa, mano. Pô, você acha que eu vim vendo lá do fundo, mano? Fala pra ele. É mais... Não é nada. Por que, Fim, Dino? Você acha que ele ia ficar com ela? Eu acho. Por que? Ela é feia, né? Você acha que ele ia ficar com ela? Eu acho. Mano, eu não tava ficando com ela. Eu vi, mãe. A gente tava conversando. Eu não tava. Eu não tava. Você não conversa com suas amigas. Agarrado, não. Não conversa com suas amigas. Olha, relaxa, mano. Não tava ficando. Relaxa, mãe. Não tava ficando. A gente tava só conversando. Você não acredita. Você tá achando pra ver. Você tá falando de baixo. Você tá falando de baixo. Mas tá mentindo. Mano, vocês estavam agarrado aqui. Eu vou embora. Eu não cheguei. Grava aí. Agora tem um negócio. Tem um negócio. Tem que fazer um negócio seguinte, ó. Já que você não quer ir lá com ela, então eu vou ficar com ela. Então fica. Então eu vou ficar. Então tá bom. Então vai. Volta aqui, ó. Oi, ó. Volta aqui. Trolágia. Chega, 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 chega. Que merda é essa, velho? Trolágia. Você vai ficar bravo? Aí, ó. Toma um abraço. Não fica bravo. Eu queria testar a cena. Beijo. Beijo. Nossa. Eu não acabei de ir. Não, vocês... Não, eu não sei o que eu faço, mas... Aqui a gente bota fogo mesmo. Pô, só pra ver, mano. Ela falou que você era ciumento. E é verdade. Ele é ciumento pra caramba. Ele é ciumento pra caramba. Ele é ciumento pra pega. Mas o contrário. Mano, você é muito ciumento, velho. Eu não tava beijando com ela. O próximo vídeo vai ser... Vai não. Mas, hein. Ela também tava ajudando, tá? A Sté ajudou. Eu não ia falar, mas ela ajudou. Agora parecia que a gente tava beijando mesmo? Lógico, mano. Cara, a gente tava tão longe, mano. A gente tava longe. A gente tava longe. O jogo de câmera é perfeito mesmo, né? O jogo de câmera ficou certinho. Ó. Caiu na trollagem aqui, ó. Meus parabéns. Ó. Antes você é ciumento do que não se importar, né? Eu tô com a minha ex pra me lascar. Então, mas aí. De volta com o ex. Gente do céu. Ó, só lembrando que minha intenção não é gerar briga entre ninguém. Não é gerar intriga, sabe? Mano, eu chamei vocês desde aqui. Sei lá. Só pra nós ver a reação dos dois. Tá ligado? E pra testar você mesmo. Eu já tava pensando nisso. Falei, mano. Já pensou se um dia eu pegar e ficar com a ex do Henrique. Ficar entre as pessoas, mano. Porque eu não pego ex de amigo. Mas já pensou? E ó a carona do bicho aí, ó. Tá louco, mano. Você não falava que não sei o quê? Nunca gravei com o Mike, não grava comigo. Aí, eu tô gravando, ó. Toma aí. Que mandou ter ex. Agora eu duvido você encontrar minhas ex. É, você vai ver, senhor. Prazer a sua ex. Fazer um grupo mais. Ei, bem que você falou mesmo. Que ele era ciumento, hein, Gabi? Faz o contrário pra você ver se ela não é ciumenta também. Você acha que ele ia ficar como se fosse ao contrário? Como que você acha que ele ia ficar? Você conhece o seu amigo. Você sabe que ela é ciumenta. Eu sou um pouquinho. Mano, enquanto eles vão aqui, ó. Discutindo aqui, ó. Quem que é mais ciumento aqui. Vai se inscrevendo aqui no canal. Enquanto essa discussão rola aqui. Segue a rapaziada aí no Instagram. Me segue lá também, né, mano? Segue o Jack. O Jack não tá aqui, tadinho. Mas logo, logo ele tá aqui. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu com ele, tá ligado? Mas em outro vídeo. E pode ficar tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Tô esperando a próxima. Tá, ótimo. Deixa mais com essa aqui, ó. Veio pra acabar. Não, essa aqui é doida. Essa aqui é dos nossos mesmo, hein, mano? Prepara. Doida da cabeça de tudo. E a louquinha da cabeça aqui também. Já entrou. Já chegou querendo trollar o reiço. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho